Olha aí, 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 bom dia a todos, nós aqui presentes somos vigilantes da empresa Ipanema, prestadores de serviço da Secretaria de Saúde do Estado aqui da região sul, estamos lotados aqui em Curupi, somos um total de 34 vigilantes, prestando serviço aqui no Hospital Regional de Curupi, no Hospital Ivo Carlesse, no Imonucro de Curupi e na farmácia do Estado que fica presente dentro da Prajada. Estamos há 60 dias sem receber nosso salário, trabalhando com condições não desumanas, mas assim, já no limite, certo? Estamos vindo trabalhar sem ter o dinheiro de comprar marrita, sem trazer comida, tem colega que está tendo que faltar serviço para poder fazer bico e poder botar comida dentro de casa. Então aqui, nós aqui presentes estamos querendo esclarecimento da parte da Secretaria de Saúde, do governador, do Ministério Público e da empresa para saber o que é que está acontecendo, pois a obrigação dela conosco é de repassar nosso salário no quinto dia útil, que é o que não vem acontecendo, como é o caso. Já vamos para o terceiro mês e desde o início deste ano, desde janeiro, a gente vem sofrendo com esses atrasos, com esses descasos e sem nenhum respaldo nem da empresa, nem de ninguém. O nosso sindicato já tentou, amigavelmente, amistosamente, conversar com a empresa, não tivemos nenhum respaldo, nenhum retorno. E aqui estamos nessas condições, já à beira de parar, de paralisar, de deixar de prestar serviço. Queremos esclarecimentos da parte da empresa e do Estado para saber o que é que está acontecendo. Temos colegas colaboradores que estão entrando de férias há mais de 20 dias sem receber dinheiro de férias e salário. Cartão alimentação atrasado, pagamento do mês de agosto também está atrasado. Todos nós aqui, ninguém está recebendo e fora os outros colegas que não puderam vir e participar desse movimento. Então, aqui estamos presentes e querendo esclarecimento, quero que o Ministério Público, o Governo, a Secretaria de Saúde, quem quer que seja, tome parte e nos ajude nessa questão, porque somos pais e mães de famílias trabalhadoras e honrados, certo? Vestimos esse uniforme porque gostamos de nossa profissão, amamos o que fazemos, mas o que a empresa está fazendo conosco, está fazendo nós perder até a vontade de trabalhar. É um descaso muito grande, você pode vir aqui e mostrar aqui, nós colaboradores, nós somos todos amigos, tá? Somos todos prestadores de serviço de excelência, tá? Muito obrigado e eu espero que esse vídeo chegue nas autoridades competentes e que seja feito justo a nossa causa. Obrigadão. Prontinho.